A ONG Menino Moisés está atuando no município de Rolim de Moura e realizando atendimentos à comunidade de forma gratuita há mais de três anos. Em especial, nesse sábado, realizou uma grande festa em homenagem para as crianças. Estamos aqui com a Raíssa. Raíssa, fala pra gente um pouquinho mais sobre o dia de hoje e assim a felicidade de ver os projetos se concluindo. Bom dia a todos. Realmente, nós estamos finalizando um ano e fechando com chaves de ouro aqui na nossa associação. Foi um ano muito bonito, a gente pode dizer. Foi um ano cheio de projetos, cheio de pessoas envolvidas e nós conseguimos atender o número de crianças que a gente tinha em mente, que a gente tinha planejado. E hoje é o nosso fechamento. Então, nós fizemos o projeto das cartinhas com as crianças para o Papai Noel. E hoje seria o dia da entrega e também o último dia de atividade aqui na ONG e a gente só retorna no ano que vem. Nós mudamos para uma estrutura maior. Então, eu já começo falando que nós vamos conseguir dobrar o atendimento com essas crianças, né? Todas as salas, todos os cursos que a gente já tem aqui, que é libras, pintura, karatê, balé. Nós vamos conseguir oferecer mais vagas para a população. Então, assim, eu peço que os pais possam estar entrando em contato para estar fazendo essa matrícula ou entrar na nossa lista de espera. E no ano que vem a gente tem novidades, né? A gente ainda está esperando fazer uma surpresa aí para abrir só no ano que vem. Mas no ano que vem nós temos novidades, parcerias novas com voluntárias e vai ser muito legal. É muito bom. A minha filha, ela sempre teve o sonho de fazer o balé. Então, o quê? Ela teve a oportunidade, né? É muito bom. Tipo, todas as criancinhas que vêm aqui, eles tratam com muito carinho, muito amor. É bem satisfatório. Tipo assim, é um lugar que eles sempre fazem as festinhas, dão, tipo, as oportunidades, igual hoje, o Papai Noel. Eles ficam muito felizes com isso. E tem muitos que não têm condições de pagar, né? Então, essa é a oportunidade. Na UAMI conta que aprende muito nas aulas de pintura que recebe e que está ansiosa para o Papai Noel atender ao seu pedido. Ele fala para a gente fazer com o pincel em pé, porque senão faz a pintura errado. E a gente tem que fazer um monte de coisa, tipo luz, claridade. O Papai Noel, ele se vestiu muito bonito. Eu espero que elas ganhem tudo o que elas pediram. Que é um Natal muito feliz. Sou de cirurgia dentista há oito anos e sempre gostei de trabalhos voluntários e de me envolver nessas populações. A ONG eu conheci através da Raíssa Bretas. Fui professora dela, ela é acadêmica de odontologia, né? E eu conheci ela através disso. Então, eu resolvi doar o meu tempo também para a ONG. Em questão de orientação, não estarei fazendo atendimentos, mas estarei observando as crianças, vendo o desenvolvimento dentário delas, como que está a situação bocal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto